Então quando eu entrei atrás no garçom, tava aquele clima que eu falei, é comigo mesmo, mas vai ser assim, daqui pra frente, aquele garçom limpando o copo, aquelas mesas viradas, orquestras em manga de camisa, minha mãe de bobs ensaiando, You never know just how much, aquele barulhinho de ficha e tal. Não temos jogo legalizado ainda, mas temos orquestra, palco, cantora, o show, e daí que eu me entusiasmejo pro primeiro impacto que eu tive assim de gostar disso. Agora, eu soube aqui, hoje, aliás, eu soube e fiquei muito espantado, que é o seguinte, você já é aposentado e vai receber aposentadoria? Eu recebo todo mês. Porque eu tenho, olha, eu comecei na TV, com 12, na TV não, que não existia TV, comecei no rádio com 12 anos de idade. Tô com cinquentinha, 38 da profissão. Aos 30 e poucos, o Zé Bonitinho, meninas, o Loureiro chegou e disse, você não quer se aposentar? Aí eu falei, mas eu não tenho esses papéis todos, sou um cara organizado. Ele falou, pede pra sua mãe, que mãe sempre tem. Vai lá que tem aquela caixa de sapatos, depois do álbum do bebê, vem o primeiro salário. Não deu outro, fui lá, ela tinha o primeiro envelope de pagamento, da rádio, Tupi ainda, a de Celso e tal. Mas tem que ter todos os envelopes ou basta ter o primeiro? Como é que faz? Não, tem alguns anos, se você não tiver, você prova. Jorge Loureira que foi? É, ele prova. Notícia de jornal, um diretor da emissora daquela época. E quanto é que é a aposentadoria hoje? Bom, quanto é que você recebe? Acho que é cenzinho, uma coisa assim. Cenzinho? Cenzinho, beleza. Então já dá pra viver tranquilo? Já dá, viagem pra Europa, tudo é. A vantagem da nossa aposentadoria é essa, né? Que você se aposenta e não precisa fazer mais nada. E depois é em dólar, quer dizer, é uma coisa assim. Escuta, e a Elis? Como é que começou o teu trabalho com a Elis? Como é que começou... Você começou como produtor e foi aí, a primeira vez que você subiu no palco, foi com a Elis? Não, a primeira vez que subiu no palco foi com a Tuca. Com a show com a Tuca? Porque eu tava produzindo um... Tava produzindo um show da Tuca. E aí távamos procurando alguém pra fazer com a Tuca. E aí não aparecia ninguém, tá? Um não pode, outro tá ocupado, outro tem um teatro e tal. E a Elis tava brigada com o Ronaldo, nessa época. E aí nós fomos numa festa na casa do... Elis e o Ronaldo eram casados? Não, eu tava brigados. Brigados por causa de um outro incidente que eu vi lá no Beco das Garrafas, onde ela trabalhou com a gente. Mas não tinham nem casado ainda nada? Nem casado, nem nada também. Nada? Nada, nada. Então, eu fui nessa festa e tomei um isquinho a mais, o que raramente acontece, mas tinha tomado um isquinho a mais. Geralmente você toma dois, três a mais. Ainda mais, exatamente. E aí a Elis tá um momento meio sagrado, assim. E aí eu fui no bolo dessa briga com o Ronaldo, porque você ficou brigada comigo também. E aí a Elis tá a casa da Olivia Reimer, que era uma casa que a Bossa Nova adorava, porque era fatamente servida, né? O isquinho estrangeiro, tal. Comis e bebes. Comis e bebes, tal. E aí a Elis tava cantando minha, com o Luizinho essa de piano, aquela coisa séria, bonita, linda, né? Mas eu já tava meio altinho lá num canto e comecei a contar umas piadas pra Wanda Sark, nessa época da casada com Edu Lobo. E aí, um ou dois caras mais lúcios, né? E aí eu fiquei mais quietinho um pouco, e esse cara se irritou, porque eu não lembro quem era. Quer dizer, o responsável pela minha carreira, portanto. Aí, quando acabou ele de cantar, ele falou, você fica atrapalhando, vem cá e conta uma história a você aqui. Então, eu falei, vou, pô. O que não? Vou sim. Aí, vantei, fui até o piano, o Luizinho essa foi sair correndo, falei, peraí, segura um pouco, faz um som aí de maestro russo, qualquer coisa. E ficou aquela tensão, porque eu fui atrapalhar o show da Elis, que era um sacrilégio. Mas a Elis me livrou a cara, porque ela descontraiu o tempo. Não, vamos sentar aqui, vamos ver e tal. Aí eu contei a primeira historinha, que não sei nem o que que era, ela começou a rir, todo mundo riu. E aí eu fiquei contando umas bobagens lá. E quando acabou essa brincadeira e tal, aí alguém que também não lembro, que ela chegou pra mim e falou, tá por que não alguém fazer o show com a Tuca? Faz você. Eu falei, faz o quê? Faz isso que você fez aí hoje, pô. Aí, arrumamos lá em quatro dias, mais ou menos. Quem foi que deu a ideia? Faz você. Não me lembro. O mesmo cara que mandou, psss. É, pode ser. Vai ser um lançador anônimo. É. E aí eu pisco, quer dizer, eu tive muita sorte postando na carreira. Nunca tive aquele processo do, poxa, eu quero fazer e ficar na figuração e depois ter uma chance. Depois, quer dizer, eu já entrei me produzindo, né? Bom, eu desmoquem e pronto. E você fez com a Tuca, fez só com a Darlene, não fez? Fiz com a Tuca, com a Darlene, com a Valéria. Com a Valéria? Fiz com a Elixos, com a Sandra Abreia. E agora eu tô com a Rosemary, no Palácio. E você fechou com a Valéria? Me disseram que a Valéria é travesti. É verdade, Melio, você que trabalhou com ela. É, eu não posso provar, mas... E o apartamento, com quem é que você dividia um apartamento que era uma loucura? Que cabia duas pessoas, uma tinha que dormir no horário? Não, era no papadão do Ronaldo. Aí o Ronaldo me chamou pra fazer a luz e o som da Bossa Nova. Porque ele achou que ele entendia, que eu entendia do som e da luz da Bossa Nova. Porque eu já via chamando a Bossa Nova pra ir lá pra TV Continental dar umas entrevistas e fazer a direção de estúdio. E aí eu fui pra casa dele, morávamos eu, ele, o Chico Feitosa e um cronol chamado Luiz Carlos Dragão, que tinha umas marinas, assim, de dragão. E aí tinha a cama de casal onde dormiam o Ronaldo e o Chico Feitosa, o Chico Fim de noite, e sobrava um sofá. Quem chegasse primeiro ia pro sofá. Quem chegasse depois dormia nas almofadas do sofá. Não é aquele sofá de couro que tem as três almofadas separadas. Mas couro corre, né? Escorrega. Escorrega. Então você põe aquelas três aí, a bunda vai pra cá, o pé fica pra lá, a cabeça assim, aí você tem que ir trocando, tem que dar uma mão de obra, é desgraçado. Mas eu acostumei. Mas esse já era um luxo, porque antes disso eu dormia naquelas tubulações, naquelas manilhas que estavam construindo a terra do Flamengo. E às vezes eu não tinha grana pra aqueles hotéis do Catete lá, porque era duro tirar a grana da Continental. E aí a gente tinha pra lá, eu e o Roberto Maia. E ele ficava uma fera porque eu dormia. Numa boa, ficava lá na manilhona e... Dentro da manilha. É, porque a manilha esconde você, ninguém vê no céu, lá no fundo da terra. Ele me acordava pra dizer que eu tava dormindo. Você não pode dormir aqui, pô. Desconforto desse, pô. Não tá certo você dormir aqui. É, saco, mas dorme aí. Mas você deita na manilha e dorme numa boa mesmo? Ah, numa boa. Hoje quando eu pego um tapete, pra mim é uns colchão de mola. Tapete, aqui já fico até domingo. E o disco, Miele? Como é que foi o disco? O disco que você participou, né? É. Aquele disco foi bom porque... Você lembra como é que a gente fez aquela música? Foi no... O disco só nós dois temos também. Mas minha mãe tem outro também. É verdade. E aí o João tava num show do francês, chatíssimo, né? No intervalo do Prêmio Mulher, não foi? Foi. E nós fizemos uma canção que era uma paródia daquelas canções francesas, que o ator fica arriendo, aquela cascata, Mon Amour, João Alessandro JTM, e no fundo fica aquela voz, e o João escreveu esse texto, que dizia, Emanuele, eu te adoro, Emanuele, eu te quero, Emanuele, hoje eu vou ter você, Emanuele, eu vou te possuir, finalmente. Vem, Emanuele, essas coxas grossas, esses lábios carnudos, Emanuele, 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 e aí entrava a voz do João assim, não é, Emanuele, é Joaquim. E essa a senhora cortou, essa faixa. Não tinha nada, só se fez pelo título, né, que ficou sendo comedor de português, né, pode ser que a senhora... Emanuele, muito obrigado pela tua presença, e daqui a pouco a gente volta. Tchau.